Gente, vocês não acreditam que o Mike e a Monique estão brincando de lutar, olha lá, dá uma olhada, olha só, estão lutando, a gata e o cachorro, olha ali, vocês acham que pode uma coisa dessa? Aqui em casa o gato e o cachorro brincam, olha lá, é a Monique e o Mike, olha como que ela faz, olha só, ele provoca ela, olha gente, olha gente, que belezinha, ela vai esconder agora, brincadeira. É Mike, ela está escondida, escondida lá, cansou, brincadeira isso, cansaram.